Temos um quadro aqui chamado Complete, eu separei 10 tópicos, vão aparecer 10 cartinhas no nosso pequeno telão e aí nós vamos comentando sobre cada um deles, beleza? Então vamos lá, qual é o primeiro número que você escolhe? O primeiro? Eu vou no 5. 5! 5 por quê? 5 porque eu sempre comecei a jogar no Sport de Recife, eu sempre joguei com a 5, então eu gostava da 5 e tal, aquelas coisas todas, então o número que eu gostava, porque eu vi alguns jogadores jogarem com a 5 lá mesmo em Recife e fora de lá também, eu gostava de ver o Falcão, o Crudo Aldo na época jogava com a 5, então eu tinha que ir lá, falei, pô, eu vou jogar com a 5. Vamos ver o que o 5 te traz agora, hein? Vamos ver, divisor de águas, qual foi o divisor de águas da sua vida? Aquele momento que você identifica que mudou tudo? Aquele momento que... É, que você falou, nossa, se eu tivesse virado para a esquerda ou para a direita, seria totalmente diferente. Não, acho que foi isso que eu acabei de te falar aí agora, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, calma, né? Eu não teria saído do Corinto. Você acha que dava para, na conversa, ter mudado ali? Ter mudado, na conversa ter mudado, eu acabei realmente... Não que não fui feliz na portuguesa, com certeza, não, fui muito feliz, foi maravilhoso, entendeu? Sim, mas esse foi o divisor de águas. Esse foi o divisor de águas. Boa. Próximo número. Próximo... Vamos no... O número também que marcou também aqui no Corinto, né? Eu gostava de jogar também com a 7 também. 7, eu gosto, hein? Da 7 eu gosto. Melhor companheiro de time. E olha lá, hein? Que teve Sócrates, Casa Grande, Bladio. Teve um elenco de peso aí. Teve um elenco legal. Teve um elenco... Melhor companheiro de time. Todos os companheiros meus foram maravilhosos, assim, entendeu? Teve, assim, um que falava, porra, você aqui, esse aqui... Claro que a gente não tinha amizade, amizade mesmo, de frequentar a casa de um, de outro, assim, não. Não tinha. Eu tive, assim, muito pouco, assim. Uns que a gente, às vezes, se encontrava mais, assim, em festa, assim, em família, é quando tinha aniversário, né? Então, é que estava mais próximo ali de mim e tal. A gente conversava, que era o... Foi o Zenon, na época, que morava lá perto, quem foi mais. Tinha o Dida, quando veio pro Corinthians também. A gente ficou mais próximo ali e tal, que conseguiu conviver um pouco mais, assim, com a família. O que ninguém sabe é que a maioria dos jogadores que tem mais proximidade são com os roupeiros, com os seguranças. E ninguém sabe, pensam que, realmente, o time anda ali no dia a dia, não é? Não, não. Você tem muito mais troca com a galera que trabalha, não é? Às vezes você tem, assim, como eu falei, porque, às vezes, a gente morou no tatuapé e tinha um que morava lá perto de mim, aqui, aquelas coisas todas. Então, a gente acabava, querendo, não, vamos comer uma pizza, vamos fazer isso, vamos... Aí, os próximos ali eram mais ou menos isso aí, mas poucos, não tinha, assim, entendeu? Agora, claro, de vez em quando a gente saía junto, né, o caso, de vez em quando a gente saía no lugar, tomar um barato e tal, aquelas coisas, a gente tava junto, algumas festinhas que tinha, aquelas coisas, entendeu? Então, de vez em quando a gente tava junto, só que eu tinha um churrasco, alguma coisa, a gente se encontrava, ficava junto. Mas, em termos de família, família, assim, tá junto, família, essas coisas, não, entendeu? Entendi. Próximo número. Vamos no... quatro. Quatro. Maior objetivo. Maior objetivo? Olha, o maior objetivo meu, eu consegui, graças a Deus, que era ser jogador. Esse foi o meu objetivo maior. Foi a realização do seu maior objetivo, hoje em dia você tá aqui, tá de boa, só, não tem nada que você queira fazer ainda. Olha, o que eu tô fazendo, graças a Deus, hoje, tá bem... Tá vivendo bem? Claro, é, tá, vivendo bem, né, com saúde, tá junto com a família, que é importante, né, então, acho que o objetivo maior do que esse não tem melhor. É isso, perfeito. Próximo número. Dois. Dois. Passagem marcante. E aí, uma passagem marcante na sua vida? Olha, passagem marcante, claro, essa passagem que você falou de ficar aqui em 590 jogos aí no Corinthians, né, 590 e pouco, mas, olha, isso aí foi marcando, minha passagem no Corinthians realmente marcou muito, né. Minha passagem também, eu não esqueço, claro, que o meu início de carreira no esporte também marcou, porque foi onde eu, né, dei aquele impulso, né, e vim com uma grande equipe, né, mas marcante essa passagem pelo Corinthians também foi marcante. Biro, Biro, me fala uma coisa, eu nem coloquei isso no script e tal, mas você se lembra, a primeira vez que você realmente pegou um dinheiro na sua mão, você falou assim, nossa, isso aqui não é só ajuda de custo lá, né, que eu recebi um pouquinho, mas isso aqui realmente eu posso ajudar a minha família, eu posso fazer o que eu sempre quis pelas pessoas que eu amo e tal, você lembra qual foi a primeira coisa que você fez pra ajudar a sua família? Ah, claro, a gente não esquece nunca, né, o que foi? Foi, olha, quando eu, eu fui vendido, né, que eu vim pro Corinthians, que acertaram tudo, e eu nem sabia esse negócio, que a gente, moleque, eu já assisti o advogado, foi uma gente que foi, eu acho que Deus pôs eles ali junto, porque é difícil, né, a gente encontrar pessoas realmente... Honestas. É, é, então ele me ajudou, eu falei, ó, você tem direito de 15% do valor do passe e tal, aquelas coisas todas, aí na época eu peguei, eu acho que cento e pouco, não sei, não tô lembrado bem, foi a primeira coisa que eu fiz, eu peguei, falei, não, então vou comprar a casa da minha mãe, aí comprei uma casa da minha mãe em Olinda, que minha mãe morava, como eu te falei, morava em Recife, no bairro de Santo Amaro, e eu comprei uma casa perto, meu pai morava numa rua, eu comprei uma casa da minha mãe na outra rua pra ficar junto, né, e eu comprei a casa pra ela, ali, perto do meu pai, só que meu pai morava numa rua, eu morava na outra, aí comprei uma casa lá. A sua mãe quer, se separando do seu pai e você juntando, né, juntando, mas eu juntei assim, porque quando eu venho no final de ano, se cabava a esfera, eu ficava lá. É, eu tô brincando, é lógico, vamos otimizar o tempo aí. Ficava na minha mãe, ficava junto com ela, mas eles não tinham isso não, mas conversavam, batia pra ela, não tinha... Eu tô brincando, mas muito legal, muito legal. Não tinha nada assim demais, então, por isso que a primeira coisa que eu fiz foi isso, peguei o dinheiro, acho que até o dinheiro todo, porque a casa, acho que custava isso, foi lá na época, aí foi... Você chegou pra ela e falou assim, mãe, vem cá, foi uma surpresa? Eu te comprei uma casa, ou vamos ali, vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. Foi nesse sentido? Foi nesse sentido. Que legal, que legal. Por isso que é merecedor, tá aí até hoje, tá vendo? A gente lembra, a gente até fala, poxa, mas foi legal. É emocionante, né? Foi, acho que foi uma das primeiras vezes que sua mãe viu que você, que a vida ia mudar, né? Foi, dali pra frente, se Deus quiser, mãe, tá aqui, tá num lugar legal, então, foi legal. Um lencinho, por favor. E é muito legal compartilhar isso, sabe por quê? Porque tem uma geração nova que tá chegando, que às vezes não sabe o valor do trabalho, de valorizar pai e mãe, família, e tem isso como exemplo, eu acho que vale mais do que qualquer coisa, que você tem que honrar de onde você veio, sabe? Melhorar a situação da família. E a gente, sempre que a gente pega o lecinho aqui... Obrigada. Obrigada. Mas é que a gente fala, porque quando a gente fala nisso, a gente não espera, né? De repente a gente tá conversando, surgem perguntas de família, né? Tá bem gelada. Tá bom, tá bom, tá bom, senão vai ficar meio... Entendeu? Então faz essas coisas, então a gente lembra muito, né? Porque da família, da mãe, essas coisas todas, então isso aí mexe com a gente, a gente quer ou não... Claro! Mas eu acho maravilhoso, como eu falei, trazer isso, porque é um exemplo a ser seguido, é você honrar mesmo a sua família, e parabéns por isso. Vamos para o próximo número, então? Seis. Seis. O que mudaria? Mudaria alguma coisa? Alguma atitude? Eu sei que essa do Corinthians foi uma coisa que você mudaria. Mudaria. Mas teve alguma outra situação que você fala, nossa, mudaria isso, hein? Uma coisa que eu mudaria era não entrar na política. Não entrar na política? Não entrar na política, eu mudaria. Algum motivo especial? Não, porque eu acho que não tinha nada a ver comigo, né? Entendeu? Eu acho que foi um negócio que aconteceu, que realmente me desgastou, desgastou as pessoas que gostavam da gente, de mim, né? E se envolve muito, né? E a gente como não sabia de ver essas coisas, porque político, você sabe como é que é. Sim. Político é político, né? E a gente não tinha nada a ver essas coisas todas. E o meu jeito de ser, né? Então, eu falei, pô, não tem nada a ver de eu ficar, sabe? Às vezes você queria abraçar todo mundo e você não conseguia e era difícil. Entendi. Era complicado. Às vezes, a ver as pessoas, a gente queria ajudar de uma forma, sabe? Até legal. E as pessoas, às vezes, não entendiam isso. Eu falei, poxa, então acho que não tem nada a ver comigo. As pessoas acham que a gente... Não dá, eu não quero isso para mim. Não, eu não vou ficar... Então, foi isso que aconteceu. Lição aprendida. Pronto. Próximo número. Três. Três. Jamais faria. Você jamais faria, Bilbiru? Eu jamais... Eu jamais faria, jamais... Tem muitas, mas eu acho que de voltar, vai, a política novamente, não. Jamais faria. E dancinha do TikTok, hein? Faria, faria, faria. Aqui, hein? Aí a gente faz, a gente faz. Aí, vai. Tem gente que jamais faria, sabia? É, a gente faz. Isso aí a gente faz. Próximo número. No oito. Oito. Conselho que nunca esqueceu. Conselho que eu nunca esqueci. Ele esqueceu de todos. Ele esqueceu. Não, não. Conselho, eu acho que o conselho que sempre que meu pai me deu, minha mãe sempre falava, né? A gente fala, ó, seja você, você nunca mexe nas coisas dos outros, procure, né? Ser uma pessoa, respeitar, primeiramente, os mais velhos. Isso sempre, sempre eu tive isso comigo, né? Então, quer dizer, então, isso é um conselho que eu nunca esqueci. Então, guardei, né? Tudo que eu fiz sempre, onde eu chegava, respeito. Até hoje a gente respeita. Tem pessoas lá, né? Mais velha que a gente respeita muito, né? Entendeu? Então, isso. E, aqui em São Paulo, quando eu cheguei, né? uma pessoa que realmente me deu um conselho, que foi o Pailinha, né? Quando eu cheguei, em 79, ainda peguei ele, e ele chegou para mim e falou, garoto, vem cá, é assim aqui, São Paulo é assim, é diferente, sei que você é moleque, assim e tal, então, cuidado com isso, cuidado com aquilo, esse negócio, noitado, sabe? Tá bom? Então, toma cuidado, e cuidado com as pessoas que vão te levar para cá. Então, ele me deu esse conselho e eu gravei isso, falei, poxa, entendeu? Foi um... De amigo mesmo, né? De amigo, porque, né? A gente novo, moleque, chegou... Se deslumbra, e é muito, muito fácil, né? É, aí ele falou, então, cuidado, assim, assim, eu falei, não, mas eu sempre fui tranquilo, graças a Deus, sempre fui ali tranquilo, então, não saía assim não, né? Então, mas foi isso aí. Perfeito. Tá acabando, hein? Próximo número. Nove. Nove. Seleção Brasileira, aí é complicado falar de Seleção Brasileira, hein? Vamos começar pela Seleção de hoje. O que você acha da Seleção Brasileira de hoje? Seleção Brasileira, eu acho que hoje está tendo uma nova cara, né? Um outro grupo, um grupo novo, um grupo que está vindo aí de umas molecadas que ainda está pegando uma cara também, né? Do treinador, o grupo está ainda se formando, vamos dizer assim, é uma seleção que tem futuro para frente aí, né? Não sabemos se vai ser já agora, né? É só a imprensa, o pessoal ter um pouquinho de paciência para que possa a Seleção vingar, né? porque se começar a queimar um outro, aquelas coisas todas, vai ser difícil você ter um grupo bom para disputar a Copa do Mundo aí para frente. Mas é um grupo novo, um grupo que eu realmente confio, acredito, nessas molecadas que estão vindo. É claro que tem alguns jogadores que a gente fala, eu gostaria que fulano fosse, fulano e tal, claro, mas o que realmente está, que a gente está vendo é que está se formando um grupo bom. Agora, você me falou uma coisa aqui agora que é interessante. Quando a imprensa pega no pé de um cisma e tem toda essa coisa, esse movimento por trás, é impressionante como é, essa pessoa é queimada, né? E aí deixa um buraco no elenco. Sem dúvida. E, 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 acontecia isso muito com você na época? Assim, com você não, mas você via isso acontecendo desde a época que você jogava? Da imprensa se movimentar para tirar um ou outro ali? Ah, isso sim, né? Naquela época tinha isso, né? A imprensa via os jogadores, tal, mas, às vezes, não era nem por maldade, mas, por aquilo que os jogadores representavam dentro de campo, errava duas, três, não jogava bem, aí ele fala, pô, de novo esse jogador, não, tem que tirar ele, não pode, né? Então, a imprensa acaba influindo bastante, entendeu? Em relação das palavras dele que sai para o torcedor, principalmente, porque o torcedor escuta, que é muito, antes ia muito com rádio, né? O torcedor ia com o rádio lá assistir o jogo, mas estava no rádio aqui, né? Então, tinha isso, então, começava a torcida pegar no pé, de alguns jogadores, essas coisas, então, acaba queimando alguns jogadores que têm potencial, mas, acaba... Da mesma forma que nós escutamos que jogadores queimam muitos técnicos e o pessoal ali, você também já, já presenciou esse tipo de coisa? não, eu não cheguei para tentar isso, não. Não, ela fica, claro, o jogador, às vezes, fica puto com o treinador, isso é normal, às vezes, ele não está jogando, entendeu? Acha que tinha que jogar, às vezes, não é relacionado e aí fica puto, eu podia ter ido, aquelas coisas todas com o treinador, então, fica, às vezes, não é um, é dois, três, quatro, que não gostam do treinador por causa disso, né? Mas, o pessoal fala que jogador, não sei o que, arruma, forma o grupinho e derruba o jogador, eu acho que não, que derruba o treinador ele mesmo, claro, que ele que faz a convocação dele, ele que põe o jogador para jogar, se ele acha que esse dez aqui vai jogar, vai jogar, esses dez aqui ele já não gosta, vai ficar aqui na hora que ele precisa achar, então, esses dez, claro que ele vai ficar contente, está descontente, né? Mas, hoje, que a gente vê hoje no futebol, esses jogadores, hoje, tem que estar descontente do, 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 do que está acontecendo hoje, entendeu? Porque, antes, tinha, da minha época, eu falo assim, porque o jogador, quando não ia, não chegava a ser convocado, que ele queria jogar, ele queria estar participando do jogo, ficar no banco, porque tinha o bicho que ajudava, que não ganhava aqueles, né? Hoje não, hoje jogador mesmo, jogando, jogando, porra, hoje, né? Ganha muito bem, então, não tem que ficar. É uma diferença gritante, né? Do salário de hoje, praticamente. antigamente. Então, o que que acontece? Então, acho que não tem isso, né? Na minha opinião, quer dizer, eu nunca presenciei, né? O jogador querer, realmente, derrubar, treinador, grupo, porque um jogador só não vai derrubar, tem que ser grupo, né? A maioria do grupo, senão, um jogador doido não vai derrubar, não tem jeito. Mas a maioria, nunca cheguei a presenciar isso aí. Agora, te fez falta a seleção brasileira? Naquela época? Ah, sim, porque eu podia ter sido convocado para a Copa do Mundo. Duas Copas aí, 82, 86, era para mim ter ido, estar numa época muito boa, Eu estava bem, e fui convocado, tive na época, eles convocou 25, mas eu acabei ficando fora, foi só o 23, 22, se eu não me engano, convocado, que ele levava só 22. Hoje não, hoje estão levando mais, mas na época levava só 22, e acabei ficando fora. Nas duas Copas, 82, 86, fiquei fora, né? Aí disputei Copa, fui para a seleção de, de 9, essas coisas, disputei. Mas você acha que foi alguma movimentação dessa de bastidores, que fez alguma, você não ter ido, por exemplo? Não, 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 acho que não, acho que foi mesmo, o treinador mesmo, a cabeça do treinador, entendeu? Porque o treinador, porque o treinador da seleção brasileira, tem isso, né? Ele trabalhou com alguns jogadores, e tem confiança naquele jogador, e o jogador joga bem, está bem também, ele não vai levar uma cabeça de vaga para a seleção, porque ele treinou ele, jogou com ele, jogou porque ele tinha condições também, mas eu, no meu áudio, eu tinha que ter, realmente tinha que ter ido, nas duas copas, tem 82 e 86. E agora, próximo número, 1 ou 10? Temos os extremos aí. Vamos no 10. carinho da torcida, o carinho que você recebe até hoje, né, Biru Biru, como que isso impacta na sua vida? Olha, isso é uma coisa realmente maravilhosa, né, porque olha, onde a gente vai, né, o Brasil todo, que às vezes a gente viaja, tem torcedor quantiano, é fiel torcida de tal lugar, fiel torcida de tal, entendeu? Então, o carinho que eles têm, muitas molecas que estão no meio da torcida, mas eles sabem quem é o Biru Biru, eles sabem quem é fulano, ciclano, eles sabem muito, os jogadores que fizeram parte, que foi ídolo do Corinthians, que vestiram a camisa, né, então, o torcedor tem isso, ele sabe disso, então, ele tem um carinho muito grande, por esses, por esses jogadores, que eles consideram ídolo dele, entendeu? do clube, né, falar, pô, esse aí foi o ídolo do Corinthians, fulano, ciclano, deltano, se eu for falar aqui, falar um monte, porque a gente acaba esquecendo uns aí, mas muitos que são ídolo hoje do Corinthians, por esse carinho do torcedor, porque ele viu que vestiu realmente a camisa do Corinthians. E tem aqueles momentos, nós estamos mais para baixo, que é normal, uns dias que nós não estamos bem, e às vezes uma palavra de um torcedor, um carinho, já faz toda a diferença, né? Não, sem dúvida, pô, aí como eu te falei, a gente vai, a gente, pô, chega no estado, joga, o pessoal vem, putz, eu queria você ali dentro, poxa, você, putz, você fez isso, fez aquilo, sabe, isso já te deixa o teu ego, né? É isso, agora vamos finalizar no 1, vamos ver, hein? O que que vem por aí? Número 1, gol preferido, olha como nós vamos fechar, de 75 gols, só no Corinthians, ou pode ser também fora do Corinthians, tem um gol preferido aí? Não, o gol que marcou, pra mim, claro, eu tenho dois gols que marcaram na minha carreira, foi um gol que eu fiz no esporte, igual quando eu fiz um gol no campeonato, que a gente foi campeão em 77, eu fiz um gol, né? E esse gol marcou, porque foi um gol que, porra, que levou eu, né? Para as nuvens, vai assim, entendeu? Para todas as capas dos jordais. isso. E o segundo gol foi quando eu cheguei no, praticamente cheguei no, no, no Corinthians, fiz um gol de canela no Palmeiras, e tiramos o Palmeiras fora da final, que era semifinal, a gente tirou o Palmeiras da final, e fomos disputar com a Ponte Preto, 79, o campeão. Era 78, mas acabou sendo 79, campeonato, e acabou fazendo esse gol. Aí eu gostei, aí eu gostei. Esse gol de canela, esse gol aí marcou. Aí tem meu respeito. Não, tinha, não vou falar dos outros, claro, né? É brincadeira. Do seu time, né? É, não, a gente já vai encerrar essa entrevista. Já falou do Palmeiras, mas o meu foi... Esses gols que marcaram, eu quero que gol em final, você sempre marca, como eu fiz no São Paulo, dois gols, né? Mas se marca, mas esse que foi o mais preferido pra mim foi esse de... Agora, o que eu sempre quis saber, marcou um gol desse, maravilhoso, todo mundo falando, e pra dormir naquela noite, aí não fica passando em looping, assim, ó, eu não dormi, eu não dormi, eu não dormi, eu fiquei rolando a noite toda, virava pra um lado, virava pro outro. Assistiu o gol de novo? Nossa, eu não dormia. Deve ser muito legal. Deve ser muito legal. Ainda mais que praticamente chegando no Corinthians, tirando o rival, que era o Palmeiras, imagina, né? Então, quer dizer, eu fiquei... Em êxtase. É, fiquei, fiquei, falei, caramba, será que aí eu ficava, me belisco, que aí foi verdade, se aconteceu mesmo, será que é o primeiro gol meu, fazer, Falei, nossa, é um negócio que marca mesmo, é um negócio que deixa você... Futebol mexe com paixão, não só do torcedor, mas quem tá jogando, só tá jogando porque um dia teve o sonho de virar jogador e conseguiu realizar. É verdade. E aí, Obrigado.